E chegamos ao então Hemisfério Norte Linha do Equador Amapá Aqui é o Norte E ali é o Sul Estamos no Amapá Na linha do Equador Aqui Na divisa Hemisfério Norte E lá O Hemisfério Sul É isso aí Bem Na linha do Equador Então ela passa entre esses dois Pontos aqui Nos Hemisfério Norte E Hemisfério Sul E nós também no meio Aí ó Estamos dois Entre os dois Hemisférios Então teoricamente Não estamos nem em um Hemisfério Nem em outro Porque lá ó Bem-vindo ao Hemisfério Sul É depois da placa Bem-vindo ao Hemisfério Norte É depois da placa Então Nós estamos no meio Nem no Hemisfério Sul Nem no Hemisfério Norte Nós estamos no Hemisfério Central É isso aí Bem-vindo ao Hemisfério Sul Chegando ali É o Hemisfério Sul Está lá Laranjal do Jari E lá Bem-vindo ao Hemisfério Norte Amapá E nós aqui no meio É isso aí galera Mais Um local aí Do Brasil Que O Brasil não conhece Poucos brasileiros Já passaram aqui Então É a linha do Equador No Amapá E já tivemos lá em Roraima também Depois de Rurópolis Lá tem A outra Linha do Equador Lá que divide os Hemisférios também E lá nós já tivemos também Tem Alguns vídeos nossos lá também Bem-vindo ao Hemisfério Norte Linha do Equador No Amapá Né Bolanque Equador Equador o que O Aí ó O Bolanque está aí O capacete dele Fazendo A linha do Equador É isso aí Bolanquinho Bora para o Amapá Para o Amacapá No Amapá nós já estamos faz dias É isso aí Estamos na BR 156 Que liga Laranjal do Jari A Amacapá Ó Isso é uma BR 156 E A O Pará também Chega lá em Laranjal do Jari Atravessa a balsa Para Monte Dourada E já está no Pará É de lá que nós viemos Viemos ali por Cupim Por Limão A Carapi Atravessamos a balsa Depois chegamos Monte Dourado E Chegamos a O Amapá E até De Laranjal do Jari Aqui 176 Caim Que a gente já rodou hoje E vamos tentar chegar em Macapá Mas aí Hoje nós vamos dormir em Santana Que é do lado de Macapá Falta menos de 100 quilômetros Para a gente chegar Né E não está chovendo Deu uma chuvinha Mas O tempo está bem firme Mata Os hemisférios estão ali Hemisfério Sul Hemisfério Norte Hemisfério Sul Valeu galera É isso daí E agora Estamos de entrada No hemisfério norte Rumo a Macapá Na BR-156 E aqui tem uma Pequena lembrança Da Rodovia BR-230 Transamazônica Veja só Esse pedaço Lembra bastante A Transamazônica Justamente Por essas valetas Que fez na estrada Que é por onde escorre A água da chuva Sem contar também Que ela tem uma Pissarra Lisa Até ali É a vila de A comunidade de Maracá Tinha bastante cascalho Estava Tinha buraco na estrada Mas Estava bem Fácil de andar Aqui já não Aqui por causa Dessas valetas Olha que rio lindo Aqui por causa Dessas valetas Dificulta um pouco Na pilotagem Do meu piloto Cheleia Porque Como Vocês podem ver Ela corta a estrada Afora Afora E nessa Sobe e desce Nessas ladeirinhas Fica Difícil E tem Que ter Muito equilíbrio Ó Sem contar Os buraquinhos Agora Vou E aqui Como vocês podem perceber Só estamos Bolanski Geleia E eu O Biridó E o Carlin Eles foram Eu acho que Na quinta-feira Porque Eles têm Um tempo Menos tempo Que nós No caso Como vocês sabem O Bolanski E o Geleia Já são aposentados Então E a hospedagem Lá em E a hospedagem Lá em Laranjal do Jari Tava muito boa Pra gente Então nós resolvemos Vem ficar lá em Laranjal do Jari Com a família Do Heitor E o Carlin E o Biridó Foram Para o Macapá Aí depois Foram pro Iopoque E Vão pegar o barco Para Belém Essa semana Eu acredito Ainda Talvez A gente se encontre Lá em Macapá Talvez sim Talvez não 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 tem como Ter a certeza E na Correria do dia a dia A gente acabou De Esquecendo De fazer a filmagem Da despedida Dos Dos irmãos Mas Acreditamos Que eles estão bem Agora O Biridó Vai seguir rumo Ao Cânion dos Vianas Que é no Piauí Bom Jesus do Piauí E O Carlin Ele quer fazer Uma viajada Pelo Nordeste Para conhecer Alguns lugares E Vocês estão vendo Chuva O que Tava bom Pode ficar melhor Ou pode piorar Um pouquinho Na minha cabeça Se fosse falar Em relação Aos hemisférios Não era Para estar Chovendo Agora No Hemisfério Norte Porque Lá Que eu lembro Lá em Boa Vista Nessa época Do ano Não tem chuva Só tem chuva Depois de agosto Porque A chuva É No hemisfério Sul Pelo menos Que eu lembro Mas Como Todo mundo Fala O tempo É sempre Imprevisível Olha Essa subida Monstra Parece um Paredão Um recado Para o Alex De Curitiba Olha só Alex Voltamos Para o Paredão O Alex Tinha o costume De brincar Quando nós Tava na 319 Que nós Estávamos No Big Brother Brasil Olha o Amigo ali Pegou Uma fieira De peixe Olha 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 Tudo carazinho E olha O paredão Aqui não tem Um 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 Só o pulmão Cheio O tempo Todo Olha O gelé Parece que acertou Nessa subidona Teve asfalto Porque se fosse A pissarra Que estava tendo Na parte Mais atrás Lá Nós Nós ia deslizar E não subia Agora O negócio É Cuidado Nas descidas Porque como vocês viram Passou uma nuvem de chuva Aqui E aí Deu uma melada Na estrada Tem bastante lago Também nessa região Da rodovia E ladeira Também É só Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce E a ADV De Adventure Está indo bem Graças a Deus Ela está Ela está Está uns 70% Boa Falta uns 30% E ainda que falta Arrumar nela Porque ela ainda Não se recuperou Totalmente Do motor Que bateu Ainda estamos Com A ignição Que é Eu já ia falar Que é a lenta Ela não está Segurando Muito bem Tem dia Que segura E tem dia Que não segura É uma pecinha Que a gente Já sabe O que Tem que trocar Mas as peças Dela também É muito difícil Só é mais fácil Pela internet Porque as peças Dela É igual A da PCX 160 150 Camaipe Macapá E aqui também Nessa rodovia Tem bastante Comunidade Bastante Vila Bora Seguir Para mais Um Ladeirão Achei que tinha acabado Mas não acabou Essa é a Comunidade Vila Nova Acho que acredita Por causa do nome Do Rio Vila Nova Olha Dá uns 100 metros De ponte Parar para ir Na internet E agora Exatamente 148 KMs E meio Chegamos Ao Asfalto Trêmito urbano De Torrão Da Mata Do Matapi Torrão Da Matapi A partir de agora É asfalto Até A cidade De Macapá Nosso Nosso poço nem um quilômetro durou